Reconhecemos, Senhor, a nossa culpa, porque somos pecadores. Reconhecemos, Senhor, a nossa culpa, porque somos pecadores. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Queríssimos irmãos, nesta caminhada da Quaresma, vamos nos libertando do nosso pecado, pedindo ao Senhor a graça da conversão. E para mais dignamente celebrarmos estes santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que peguei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que regueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, misericórdia, Senhor, misericórdia, Cristo, misericórdia, Cristo, misericórdia, Senhor, misericórdia, Senhor, misericórdia, Oremos. Senhor nosso Deus, que nos ordenais a penitência do corpo para remédio do Espírito. Concedei que possamos evitar todo o pecado e cumprir fielmente as exigências da vossa lei. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura da profecia de Daniel Senhor, Deus grande e terrível, que sois fiel à aliança e à misericórdia para com os que vos amam e observam os vossos mandamentos. Nós pecamos, cometemos injustiças e iniquidades, fomos rebeldes, afastando-nos dos vossos mandamentos e preceitos. Não escutamos os profetas, vossos servos, que em vosso nome falavam aos nossos reis, aos nossos chefes e antepassados e a todo o povo da nação. Em vós, Senhor, está a justiça. Em nós recai a vergonha que sentimos no rosto, como sucede neste dia aos homens de Judá, aos habitantes de Jerusalém e a todo o Israel, aos que estão perto e aos que estão longe, em todos os países para onde os dispersastes por causa das infidelidades que contra vós cometeram. Sobre nós, Senhor, recai a vergonha que sentimos no rosto, sobre os nossos reis, chefes e antepassados, porque pecamos contra vós. No Senhor, nosso Deus, está a misericórdia e o perdão, porque nos revoltámos contra ele e não escutámos a voz do Senhor, nosso Deus, seguindo as leis que nos dava por meio dos profetas, seus servos. Palavra do Senhor. 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 Não nos julgais, Senhor. Não recordais, Senhor, contra nós as culpas dos nossos pais. Corra ao nosso encontro a vossa misericórdia, porque somos tão miseráveis. Não nos julgais, Senhor, pelos pecados que fizemos. Não nos julgais, Senhor. Não nos julgais, Senhor. Não nos julgais, Senhor, pelos pecados que fizemos. Não nos julgais, Senhor. Chegue à vossa presença, Senhor, hoje amido dos cativos. Pela omnipotência do vosso braço, libertai os condenados à morte. Não nos julgais, Senhor, pelos pecados que fizemos. Não nos julgais, Senhor, pelos pecados que fizemos. Não nos julgais, Senhor. E nós, vosso povo, ovelhas do vosso rebanho. Louvar-nos, Senhor, para sempre. E de geração em geração, cantaremos a vossa glória. Não nos julgais, Senhor, pelos pecados que fizemos. Não nos julgais, Senhor, pelos pecados que fizemos. Não nos julgais, Senhor, pelos pecados que fizemos. Não nos julgais, Senhor. Amém. 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 O Senhor esteja convosco. Ele está. Amém. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a Deus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Sede misericordiosos como o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e dar-se-vos-á. Deitar-vos-ão no regaço uma boa medida, calcada, sacudida e a transbordar. A medida que usardes com os outros, será usada também convosco. Palavra da Salvação. Glória a Deus. Diz o profeta Daniel que no Senhor está a misericórdia e o perdão. Apesar dos nossos pecados, das nossas faltas, Deus perdoa-nos sempre. Dá-nos sempre a oportunidade para mudarmos a nossa vida. Para nos convertermos. Ele é extremamente paciente connosco. E, portanto, este tempo de quaresma é tempo para acolhermos a misericórdia de Deus. E, por isso, como diz Jesus, sermos também misericordiosos para com aqueles que estão à nossa volta. Ao reconhecer o amor que Deus tem por nós. Ao reconhecer o cuidado que Ele tem pela nossa salvação. Somos levados a também tratar os outros com este cuidado, com este amor. Para que a nossa conversão seja um sinal de que é possível a conversão do mundo. De que é possível ser melhor. Senhor, não estamos condenados à desgraça. Nem à condenação. Somos chamados à salvação. A salvação em Jesus Cristo. Que deu a vida por nós na cruz. Portanto, este tempo de quaresma é um tempo especial de exercício de misericórdia. Se queremos juntar-nos a Cristo na celebração da ressurreição. Juntarmos a Ele na oferta da nossa vida na cruz. Como fizeram os pastorinhos também. Temos de ser misericordiosos. Temos de ser compassivos. Como eles foram. Oferecendo toda a sua vida pela conversão dos pobres pecadores. E assim também nós. Vamos dedicando a nossa vida ao bem. À compaixão. Para que através do nosso exemplo. Que nasce do facto de sermos discípulos de Jesus Cristo. ajuda as outras pessoas também. A encontrarem o rumo certo para a felicidade. E encontrarem o ânimo. Para buscarem também a conversão em Jesus Cristo. Amém. 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 Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo e para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia. Ensinai os adultos, os adolescentes e os jovens a não julgar para não serem julgados e a não condenar para não serem condenados. Deus de misericórdia, ouvi-nos. Ensinai os pobres, os doentes e os rejeitados a perdoar todo o mal que lhes fizeram e a ser misericordiosos como vós. Deus de misericórdia, ouvi-nos. Ensinai-nos a nós próprios, Deus Eterno, a usar para com os outros a mesma medida que vós usais para connosco. Deus de misericórdia, ouvi-nos. Senhor Deus de Israel e da Nova Aliança, ajudai-nos a não julgar nem condenar, mas a viver a misericórdia e o perdão. Por Cristo nosso Senhor. Amém. 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 Atende, Domine, et misere, qui a pecavimus tibi. Orar, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Amém. Amém. Atendei, Senhor, as nossas súplicas e livrai das seduções terrenas aquelas a quem destes a graça de celebrar os mistérios celestes. Por Cristo nosso Senhor. Amém. 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Teu. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever a nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte. Para renovar na santidade dos vossos filhos, concedeis este tempo de salvação, a fim de que, libertando-se do fermento do pecado, se convertam a voz de todo o coração e vivam de tal modo as realidades temporais que procurem sempre os bens eternos. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam. A vossa glória Ó sana nas alturas Bendito que vá Em nome do Senhor Ó sana nas alturas Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santifiquei estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, na fim da ceia, tomou o cálice. De novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Faz a isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o Memorial da Morte e Ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por nos admitir-te à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humilmente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja dispersa por toda a terra e tornei-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tendo-nos a misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a voz de Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, dizemos com toda a confiança. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos do todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja. E dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Saudai-vos na paz de Cristo. Amém. 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 Tenda piedade de nós, Cordeiro de Deus, que atirais o pecado do mundo. Tenda piedade de nós, Cordeiro de Deus, que atirais o pecado do mundo. Tenda piedade de nós, Cordeiro de Deus, que atirais o pecado do mundo. Cordeiro de Deus, que atirais o pecado do mundo. Amém. 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 E de perfeitos, como é perfeito o vosso Pai do Céu. Ele faz com que o sol se levante sobre os bons e os maus. E faz cair a chuva sobre os justos e os injustos. Sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai do Céu. Sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai do Céu. Se amardes os vossos inimigos. Sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai do Céu. Amém. 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 A imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Fortalecei, Senhor, o coração dos vossos fiéis e confirmei-os com o poder da vossa graça, para que sejam diligentes na oração e generosos na caridade fraterna. Por Cristo nosso Senhor. A benção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, deixa sobre vós e permaneça para sempre. Amém. E dêem paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Irmãos, convertei o vosso coração à boa nova. Muita e divina. Sabei que Deus vos ama. Irmãos, convertei o vosso coração à boa nova. Muita e divina. Muita e divina. Sabei que Deus vos ama. Amém. 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 Obrigado.